Oi, oi gente, eu tô aqui rapidinho nesse vídeo só pra falar que o YouTube ultimamente tá bem bugado Então eu vou pedir duas coisas pra vocês A primeira, deixar o like no vídeo é muito importante E a segunda, é comentar alguma coisa relacionada ao vídeo pro YouTube sempre estar te notificando, beleza? Se você não tiver nada pra comentar, comenta Hashtag soufakesemk, beleza? Talvez eu peça isso mais algumas vezes aqui no canal Então por favor, sempre faça isso nos vídeos, beleza? Pra a gente não precisar ficar repetindo, repetindo isso sempre Mas enfim, bora pro vídeo que tá muito maneiro É nóis, valeu, falou e bora pro vídeo, moleque! Fala aí pessoal, aqui é o VanExtreme trazendo mais um vídeo Mentira Oi gente, eu sou o Fake e bom, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de Skywars pra vocês E eu tô de volta aí com a nossa série de mostrando texturas aqui Jogando Skywars e mostrando algumas texturas E hoje eu tô com essa textura aqui, muito belíssima E é uma textura que ela é focada na cor verde, ó, como você pode ver A armadura de amante já começa verde aí e tal O nome da textura é Aquilo Pack V1 E acho que é isso, ela é uma default edit Vamos pro vídeo então que fica mais fácil, vamos pras partidas aí Então, bora lá! Beleza, uma coisa que eu gostei muito aqui nessa textura São as partículas dela Eu fico reparando muito nisso e olha isso A Enderpeel já é verdinha O negócio aqui já é tudo verde, véi É tudo verde E o cara tá indo ali? Então eu vou matar ele Valeu, cara! Nossa, ele foi lá pra ilha do outro maluco Que isso, mano? Ah, eu dei a kill pro outro maluco Caraca, fiquei muito triste agora Beleza Nossa, a gente nem colocado o peitoral Tá, vamos... Aqui, esse mapa aqui Nem vale a pena ficar bloqueando O negócio é vir aqui na ilha dos caras E matar que é mais fácil Do que ficar indo pro meio E olha só A partícula muito bonitinha, ó De poção Ela é tipo só uns pontinhos, ó Como vocês podem ver aí É só uns pontinhos passando pela tela Eu achei bem bonitinho Essas partículas E eu gostei bastante, ó Tentando PVPzão ali A gente já joga aqui a Enderpeel Pra atrapalhar, né? Que nós é desses E o cara ali tá com um arco Um bilhão ali, né? Beleza Matei os dois Praticamente Ih, calma Ah, cadê o... Ih, rapaz Só falta um ali Só falta um Só que o problema é que ele tá forte Ele tá forte? Meu Deus, corre Meu Deus Ih Ai, errou tudo Nossa, você é horrível, cara Você é horrível Sai, cara Você é horrível Alguém já te disse que você é horrível? Opa Opa Só no Dibre Só no Dibre Errou O cara caiu, mano Não, você tá de brincadeira Que cara burro, mano Beleza Não deu pra mostrar nada De boa partida Mas eu quero que vocês reparem Na partícula de Critical E de Sharpness Dessa textura É muito bonitinho É sério Esse mapa aqui vale a pena ir pro meio Então Eu vou pro meio já já Só deixa eu pegar aqui meus itens, né? Porque eu vou precisar de itens lá no meio Tá Eu não peguei espada com Sharp Pra mostrar A partícula Eu fiquei bem triste agora Mas tudo bem A gente vai pro meio de qualquer forma Beleza Vem, vem, vem Subiu Boa, fi Só espero que ninguém mais tem esse kit E Peguei espada com Sharpness Boa Vai dar pra mostrar Vai dar pra mostrar certinho Beleza Só precisamos agora encontrar alguém E tirar um PVPzão Aí, cara Você vai ser o cara Ó Ela é uma bolinha azul E a de Critical É esse Esse coin assim do Mario Tá ligado? Beleza, matei Não, 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 não Não, não, não Ai, velho Eu morri porque travou Ah, não, mano Beleza Vamos aqui então pra próxima E agora a gente vai ganhar Porque nós é louco Beleza Ó Aqui, na verdade Eu não deveria ir pro meio Porque esse mapa aqui também é pequeno Então não vale tanto a pena Ficar rushando igual um maluco não Mas Nós é louco Nós é louco E é isso aí E muita gente Quer ainda que continue a série De Nubia Supremo Então É bem provável que eu continue Beleza a série Porque muita gente mesmo me pediu Falou que gostou e tal Que gosta da série Muita gente nova no canal Que nem conhecia essa série É Começou a gostar, né Depois que viu o último vídeo aí Que eu talvez ia acabar com a série O cara pensou Ué, como você vai acabar? Eu nunca nem vi Ah, velho Nem era pra ser a piada do meme lá Era só pra falar mesmo Beleza Ó, o cara que é hack Desgraçado Matei Lixo Lixo Beleza Deixa eu comer aqui o bagulhinho Calma Sharpness Sharpness, tá Ainda não tem a vanessona Pera Tome Nossa, se eu acertar eu sou uma lenda Meu Deus Eu sou uma lenda E aí, cara Falou, meu bom Até outro dia aí A gente desconversa A gente vai falando pelo zap Beleza Valeu A gente joga aqui Joga aqui E agora vai pra bate Vai pro pelego Vai pro pelego, rapaz Opa Ó o jibre Ó o jibre Nossa, é o combo do jibre Só falta o último Que... Tá onde? Tá onde? Alô, alô, marciano Aqui quem fala é da terra Deixa eu dropar isso aqui Pegar isso daqui Deixa eu dar uma olhada aqui Ele não tinha sharp 2 não, né Ah, acho que não Tá Opa Achei humilhante Joga regen Só vem Tuc 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 Ele é hack Ele é hack Ele é hack Ele é hack Vai morrer Ele é hack Ih, morreu Beleza Mais uma vitória aí pra nós Os caras são muito bons, né Pelo amor de Deus, meu amigo Beleza Deixa eu já colocar isso aqui no 2 Calma Vai ter a quedinha aqui Aqui Põe armadurinha Porque a gente precisa de armadura Só no início Depois a gente Quer dizer Só pra ir pro meio Né Joga aqui Eu não sei mais nem o que eu tô falando Eu tô todo doido hoje Joga pra lá Tomara que não enrosque na árvore Não enrosque, tá ligado Meu Deus, eu levei muito dano Por que que isso aconteceu? Alguém me explica Tá Vem aqui Pega esse Joga aqui Boa, fi A gente precisava pegar uma speed, na verdade Um speedão aqui, ó Louco Mano, não tem nada nesse meio Que meio cocô Que meio bosta Ah não, véi Ai, se eu acerto esse cara Limba Ai Limba Ai Ai, errei Limba Meu Deus do céu Eu sou o mito do arco e flecha Ó, presta atenção Mano, eu consigo prever Onde é que a pessoa vai ir, ó Limba Agora no caso eu errei Limba Acho que eu vou ir pra lá, velho Ele tem a Vanessa Eu quero matar esse cara aqui Que ele tem a Vanessa Não, não, não Boa Ele morreu Alguém morreu Não sei quem foi Não fui eu Ui Calma Eu peguei a espada Eu peguei Cadê Ai, peguei Eu peguei a espada Eu peguei a Lavanessita Meu Deus do céu Eu sou uma lenda Só cheguei pra roubar mesmo É nóis Deixa eu colocar isso aqui Isso aqui Nossa, eu tô fudinho Mas eu cheguei só pra roubar mesmo Fih Respeita Respeita a minha história de ladrão Rapaz Você vai ir Você vai ir Você vai ir Você não vai ir não Que isso O cara tá mais lagado do que o Batman Meu amigo Isso que o Batman é lagado, hein Pra você que não sabe Aí no mundo dos heróis O Batman tem fama de ser lagado Nada a ver, né Eu não sei nem o que eu tô falando Meu Deus Ele virou um ping pong Vai ping pong Valeu ping pong Não, você roubou minha kill Chegou o cara Ah não Ah não Agora você tá ferrado comigo Seu otário Sai daqui Não gosto mais de você não, chapa Vamos pra cá Beleza Eu tinha visto o último cara aqui Não tinha? Não, não tinha O cara tá lá do outro lado Não tem nada a ver com aqui Olha Olha essa Enderpeel Olha essa Enderpeel Meu amigo Eu chamo essa Enderpeel de Carlos Eu estranho Porque Pela Pela Não Aplauda na sua casa Beleza Vamos aqui pra próxima Esse vídeo aqui tá sendo uma prova Pra quem fala Eu sou fake Nutella Não sabe mais jogar Tá ruim Vamos ver então Quem tá ruim Rapaz Vamos ver quem tá ruim Então rapaz Então só vai Esse vídeo aqui Eu não cortei nenhuma partida Eu falo Se eu cortasse eu iria falar Tá ligado Eu não tenho vergonha de admitir Quando eu tô jogando mal Quando eu tô jogando bem Então ó Isso daqui é uma prova Pra quem ainda fala Eu vi que não tá mais jogando bem Sou fake E ficou ruim do nada Não fiquei ruim do nada rapaz Eu já sou ruim Mentira Eu tô jogando bem sim Para de me zoar Tá Para de me zoar Para de me olhar Você aí que tá me olhando agora Em certo momento aí Na sua casa Para Obrigado Agora sim Ó Pega aqui Pega aqui Caça-pete E bota E bota Boa fi Boa fi Ó Só vem Só vem Então vem Então vem Tom Ai Ai Nossa O cara tá O cara tá um pouco lagado Ai Ai papai Só vem O cara tá de hack Ele tá lagadaço só Beleza Mano Pelo amor de Deus Cara Respeita onde eu vim Eu vim de lá Lá onde tá O incender pill Beleza Eu já avistei um homem ali Nossa Olha esse homem Olha esse homem Levando Nossa Olha esse homem Levando o combo aqui Ele nem sabe De onde é que veio Rapaz Pelo amor de Deus Sou fake Nutella Vou mostrar pra vocês Sou fake Nutella Pera que tem um homem aqui Tem um homem aqui Que ele está cavando Ele está cavucando aqui Tem o picareta Ah não Ai que susto Achei que eu ia cair Meu Deus Mano Onde é que esse cara tá Véi Ele é o último Não mas eu quero matar ele Só pra saber Onde é que ele tá Onde é que esse cara tá Véi Ele tá em Nárnia Não é possível Cadê esse cara Cadê esse cara Véi Mano Onde é que esse cara tá Tá Vou deixar ele aí Então Fica aí Fica aí Eu vou sair Pra matar uns caras Tá Depois eu volto aí Amiguinho Deixa eu só Marcar aqui A torre Vou fazer uma torre aqui gigante Dica pra não perder o inimigo Vou fazer uma torre gigante aqui Que aí eu sei onde é que ele tá Entendeu Se não eu não vou lembrar depois Deixa eu jogar pra lá Comer Boa Só tem que achar agora o resto Eita tem dois homens aqui se batalhando E aí homem Olá Olá Valeu Não, não, não vai correr não Matei Boa fi Boa rapaz Eu quero espada encantada Eu quero espada encantada Que eu não tenho Aqui Nossa sharp 2 Caraca O cara tinha sharp 2 Olha aí ó Viu porque que foi Bom ter feito a torre Agora eu lembro Da que o maluco tá Tá aqui Mano Eu não juro que eu não sei Onde é que esse cara tá O atafa Por que que ele tá fazendo isso Tá ligado Tá pessoal Eu vou ficar cavando aqui E quando achar ele eu volto Beleza Vou ficar cavucando aqui Até o infinito E além Mano Eu queria achar TNT Pra matar esse cara Que esse cara vai ficar aqui Moscando Ah Ele tá aqui fora Ele tá aqui fora Meu Deus Que susto Sai homem Que isso Não vou morrer pra esse cara Beleza Acertei Enderpeel Que isso Que cara louco Ah ele é hack Eu acho Hum Tô achando que ele é hack Tô achando que esse cara é hack Calma Ele não sabe que eu tô aqui Eu acho que ele não sabe Calma galera Calma galera Eu não tô entendendo mais nada Que tá acontecendo aqui não Nunca nem vi rapaz Mano Aonde que esse cara tá Véi E aí cara Não Vem pvp Vem pvp Ih 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 Calma Ele vai morrer Vai morrer pra mim Não Ai voltei Nossa voltei Dali pra botar ele Puta merda Eu joguei muito Galera se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu like É nóis Valeu falou E até a próxima Fui galera Tchau